Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos para o último EP né, mostrando aqui o elenco de inscritos do FIFA 1 by 2019, dessa vez na PCA com chave de ouro cara, achei a conta do Leivison aqui, uma conta muito top, sem dúvida um dos melhores times do ano, com direito né, só para ter noção, para ele montar esse time aqui, ele gastou mais de 800 milhões de cores, então ó, vamos mostrar o time dele aqui, vamos jogar um contra um, jogar também do de ataques, para vocês verem como é que está o time em game, então deixa o like aí, se inscreva no canal e também ative o sininho, é, FIFA gente chegando aí né, e o ano que vem voltaremos sim com mais EP's dessa série aqui, vai ser uma série renovada, então galera, esse aqui ó, é o time do Mano Leivison, primeira coisa né, pelo amor de Deus, esqueci aqui, valeu pelo pessoal do PNM mano, valeu pela confiança, é uma conta muito top mesmo, e para emprestar para outra pessoa tem que ter realmente confiança, então tamo junto, que pesar tamo aí, enfim galera, só vamos começar aqui, vai, 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 dá até dor no coração, começando aqui, CR7, quase 200 milhões de coins, vai ser a primeira vez que eu jogo essa cartinha dele aqui né, primeira vez que eu pego essa cartinha dele Ultimate, que na moral né, tem nem o que falar galera, tem nem o que falar, cartinha monstruosa, vamos testar em game daqui a pouquinho, tô até ansioso, além do CR7, ele tem o Mbappé, que é uma cartinha tão boa quanto ele cara, esse Mbappé aqui também é monstruoso, tem boa velocidade do cara, um atacante, velocidade muito grande, boa finalização, também tô ansioso pra testar em game, além disso né, ele quis colocar o Messi aqui, Mbappé aí, caramba, pelo amor de Deus, que time impressionante velho, essa cartinha do Messi que é monstruosa também, na Mbappé tem o Nicolas Pepe, a versão premium, tem o Hazardzinho ó, o Mbappé que pra mim ele é melhor que o Sol, inclusive, eu fiz já o vídeo aqui no canal sobre os melhores goleiros e Mbappé juntos, então, esse aqui foi por mim o melhor Mbappé do game né, marcadou com sua opinião, e olha aqui cara, sei lá, o cartinha monstruosa, além disso, o Lazarenta aqui comprou também o Branch né, que eu tenho no meu time, que é na moral um dos melhores MCs do game né, ofensivamente, como podem ver aqui também, ele não joga o, ele não joga o modo 1, o modo 1 contra 1, ele joga somente o valor de ataques, então pra ele faz sentido sim, colocar o Branch no time, assim como no meu time, além disso, tem o Pogba, Pogba que já vem over 100, que tem impulso de velocidade, que também tá ó, uma cartinha monstruosa cara, um MC muito bom também, e a zaga tem só ali ó, só pra mim os 3 melhores do game, pra mim Varane, Sérgio Ramos e Van Dijk, Van Dijk sendo a versão Tote Ultimate, e no gol DG, eu vi o time dele um tempo atrás, esse time do mano Levi aqui, um tempo atrás aí, e era um time focado em impulso azul, então, como eu vi o final do FIFA aí, ele falou assim, ah cara, eu vou montar um time com as cartinhas que eu gosto né, tem uma coisa sobrando aqui, e fez certo cara, olha que time monstruoso, se pá, baixa de frente cara, com o time que eu gravei aqui nessa série, que eu chamei o time inclusive de melhor elenco do ano né, não sei, eu acho que esse aqui bate de frente e até vence, o Bell realmente é isso aqui né, ele é focado em impulso azul, e ele foi trocando para manter o impulso vermelho né, e valeu a pena pô, o time tá monstruoso, enfim negada, um dos times mais tops, então, vamos lá jogar um contra um dos times aqui cara, tô até ansioso, vamos lá, só que tem uma coisa cara, pra jogar o, eu vi isso no vídeo aqui também há dois dias atrás né, que foi no elenco de um inscrito aqui, que era um elenco muito bom também, um elenco monstruoso, que eu vou deixar aqui no card, que tinha Pelé, Van Basten, tinha também o Ronaldinho Gaúcho, e nesse vídeo aí galera, eu fui jogar um contra um, só que tinha o mesmo problema que esse aqui né, ele não joga um contra um, então ele não tava bem baixo, então mesmo colocando pra jogar sem classificação, ainda assim pega adversários bem fracos, então galera, infelizmente, nesse vídeo aqui especificamente, vamos ter que passar a vez, no duelo de um contra um, e aqui também ó, eu fui bem fraquinho desse time aqui, e cara, eu levi, com todo respeito, leivisson, no whatsapp tá levi mano, mas vamos fazer o seguinte cara, tem que mudar de liga pô, tem que colar outra liga aqui, a liga não colocou nem o nome maiúsculo, pô, como assim? se bem que a Invictus tem minuto também né, o que que eu tô falando, tem nada a ver isso, tô zoando pô, ali não sei se a liga é dele, vamos daqui a pouco, vamos dar uma olhadinha na liga dele também cara, vamos fazer o convite né pô, família Invictus tá aceitando galera, quem tem overall tá aí, e quer começar bem o FIFO no ano que vem, quem gosta de se dedicar bastante pro jogo no ano que vem, quiser colar na Invictus, fica à vontade, vamos lá Mbappezinho, vamos ver o chute do Mbappé, ô caramba, ó Mbappezinho, vamos chute do Mbappé, boa, achei que eu ia pegar cara, que eu bati meio mal, ó o CS7 ultimente aí, pedrada igual o meu CS7 né, versão comum do meu CS7, comum, a versão TOTS comum, é tão boa quanto esse aqui né, pelo menos assim, a princípio, não vejo tanta diferença não, até o impulso do meu até curto mais, que no caso é o impulso de chute, mas assim, vamos ver aqui, vamos jogar mais, puta galera, não tem nem o que falar, não tem nem o que reclamar, Mbappezinho, só que o Mbappé aqui tem overall muito baixo, vamos jogar mais no jogo depois, vamos deixar só os lances passando aí, vamos pegar alguém que tem overall mais alto, oia, mais um overall mais baixo aqui né, enquanto isso, vamos jogando aqui, fazendo uns golzinhos, testando o time, meu Deus, que time lindo, pelo amor de Deus, eu tô até impressionado cara, sinceramente, parabéns Liviso, parabéns, eu vou postar, como vocês sabem, vamos começar do começo, como vocês sabem, o FIFA, eita, dá uma travada legal aqui hein, Jesus, como vocês sabem, o FIFA 20 vai vir já quarta-feira né, ele colocou aqui no FIFA, que ele já vem quarta-feira, assim que acabar o evento pra temporada, então galera, assim que realmente acabar o evento, e entrar o FIFA novo, eu já fiz até um cronograma de vídeos aqui pro canal né, amanhã, sábado, se Deus quiser cara, eu vou postar o último EP, eu vou postar o último EP, meu dia é chato, meu dia é chato, também eu tô falando, quando eu começo a falar também, não consigo caprichar né, aí como é pra nós, enfim, deixa eu voltar aqui pro assunto cara, eu quero falar isso é importante pô, amanhã, sábado, vai sair sim, um EP no lado do boss, eu tô gravando um CP aqui, há muitos dias, e vai sair um episódio bem foda, e o avião tá passando, peraí, pronto, tá, já, então, amanhã, esse é o EP no lado do boss, EP final, vai ser sim, um EP de mais de meia hora, então, ó galera, eu conto com vocês cara, não me decepcionem, vai ser um EP bem da hora mesmo, vai ser o maior EP do meu time, vai ser o vídeo que eu gastei mais coins, com certeza, então vai ser bem legal, o vídeo tá bem editado, vai ser bem editado né, que eu não editei ainda, vou começar a editar ele hoje, então, realmente, conto com vocês né, pra acompanhar o último EP da novela do boss, domingo vai ter a live, analisando o elenco final de vocês, então, ó, quem, vai ser, eu vou divulgar pra hoje, mandar o elenco, somente no dia da live, pra galera mandar somente, quem tiver na live assistindo o vídeo, certo? Segunda, sai o vídeo de seleção do ano, e terça-feira, vai sair também, o nosso vídeo de retrospectiva, firmeza? Então, ó, fiquem ligados aqui no canal, porque a Viva 20 vai ter muito conteúdo novo, e a novela do boss, cara, vai ser muito importante, galera, vai falar, lá tem muita informação importante, sobre o que vai lá, o que vai ver, firmeza? Então, conto com vocês amanhã, quem não aguentar ver um vídeo de meia hora, divide ali, vem metade em um período, vem metade em outro período, mas na moral, vai ficar legal, vai valer a pena, conto com vocês, negado? Cara, o time voa tanto, que mesmo com o meu celular dando uma travadinha aqui, né, que eu tô gravando, com, com áudio gravando também, gráfico no alto, mesmo dando uma travadinha bem pequenininha aqui, cara, o time desenrola muito bem. Adoro essa série, cara, eu acho que a série aqui de melhores elencos, é minha série favorita, enfim, negado, coloca aí também aí no, enfim, por que, boss? Nossa, eu falo muito enfim, no caso e particularmente, parei com essas coisas aí, galera, coloca aí nos comentários, qual é a sua série favorita, cara, se é a série de melhores, por acaso é a novada do boss, reviews, ano que vem volta tudo, hein, review, análise crítica, então, vai ser top, mano, vai ser top. Galera, quando eu dou em pressa, quando eu tenho pra gravar vídeo, né, eu meio que tomo a liberdade, de dar uma pequena fuçada, geralmente eu vejo, porque o inventário do jogador, ainda mais times são assim, ó, um time aqui, que custa mais de 800 milhões de coins, um time que custa 8 vezes o meu time, cara, a gente dá uma olhadinha no inventário, ó, que não tem nada, porém, a gente vai olhar no mercado também, né, ver se tem uma coisa listadinha ali, e aí, a gente vê que o maluco é bravo, quando ele faz manipulação, com cartinha over 97, aí a gente vê que o maluco é realmente bravo, hein, fala o Levi, mano, parabéns pra você, cara, vamos dar uma dica na liga dele também, falei que ia dar uma olhadinha, vamos ver quantos integrantes tem, um nível da galera aqui, vamos ver, nível bom, nível bom, pô, liga boa, uma liga boa, infeliz mesmo, essa classificada aqui não, né, esse time aqui, dá pra encaixar com certeza, e uma liga gigante, deixa eu ver se o Levi, aqui ele é dono da liga, é, ele é o dono da liga, quem quiser entrar na liga aqui, galera, tem uma vai aqui, quem tiver ouro pra entrar, entra em contato com o Levi, só não tenta mandar convite pra liga, e é isso, mano, que time top, eu acho que esse aqui é sendo um dos melhores do ano, né, se tivesse focado somente no impulso ali, um nível maior também dos impulsos, pô, não trocaria nada, cara, trocaria nada, time perfeito, parabéns realmente, muito bom mesmo, galera, deixa o like aí, inscreva no canal, já foi preciso do cronograma que vem aqui no canal, né, amanhã EP final na Vale do Boss, e é isso, falou, valeu, eu fui, e tamo junto. Tchau, 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 tchau,